Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do quadro montando PC Gamer Dessa vez eu trago pra vocês uma configuração um pouquinho mais high end Vai ser aí na faixa de preço entre 5 mil a 6 mil reais Dependendo da loja que você for comprar e da forma de pagamento Mas é uma configuração bem legal, bem top e também bem atual Eu coloquei aí um processador Skylake, que é da 6ª geração Intel Então vai ser um PC bem bacana de mostrar aqui pra vocês Além disso eu tenho muitos inscritos que pedem configurações um pouquinho mais high end Então essa daqui vai ser pra vocês E eu quero pedir pra vocês deixarem algumas sugestões para os próximos vídeos aqui embaixo Diga aí qual configuração, qual o preço que vocês querem que eu faça E é claro, se eu ver que bastante gente está pedindo, eu vou fazer o vídeo pra vocês Então depois dos avisos, seguem aí com os componentes utilizados na configuração Então galera, começando aí com o processador Como eu falei pra vocês, eu coloquei aí um Skylake É o i5-6400, o i5 mais de entrada aí dessa linha Skylake, da 6ª geração E por ele ser de entrada, ele vem com um clock um pouquinho mais baixo do que os seus irmãos maiores Digamos assim Ele vem com um clock base de 2.7 GHz e o turbo pra 3.3 GHz É um processador quad-core, tem litografia de 18 nanômetros A Intel conseguiu reduzir ainda mais Um bom trabalho aí da Intel, isso significa uma tecnologia muito mais avançada Como é o i5 de entrada, ele tem um TDP baixíssimo, 65W E o que deixou muita gente irritada é o soquete dele, que é o LGA1151 Então você vai precisar aí de uma placa-mãe diferente, né? Muita gente que tem o Haswell, que tem o soquete LGA1150 Ficou um pouquinho insatisfeito, já que a Intel teve de mudar esse soquete O valor dele aqui no Brasil é um pouquinho salgado, ele está custando R$1.170 Com esse valor você consegue comprar um processador até melhor do que esse Em termos de custo-benefício, porém você vai ter que investir um pouquinho mais Se você quiser botar uma plataforma mais atual Esse processador aí já tem suporte pra DDR4 E é o que a gente vai fazer, é colocar aí memórias DDR4 Fazendo realmente uma configuração atualizada A placa-mãe escolhida foi uma MSI B150 PCMate Uma placa-mãe mediana pros processadores da linha Skylake Ela vem com um chipset Intel B150 Um chipset intermediário pra sexta geração E por isso o soquete dela é o LGA1151 Ela suporta memórias DDR4 com clock de até 2133MHz Ela suporta aí no máximo 64GB Que, ao meu ver, é bastante exagerado Mas enfim, até 64GB E ela tem suporte pra Crossfire X Que seria a utilização de duas placas de vídeo da AMD Ali na parte do espelho Ela vem com 4 USB 3.0 Mais outros 2 USB 2.0 Vem com entradas de vídeo HDMI, DVI e VGA As entradas padrões de teclado e mouse E as entradas padrões de áudio O valor dela aqui no Brasil Tá saindo a R$ 660 Eu acho que é um valor bem elevado Se a gente for levar em consideração Que é uma placa-mãe intermediária E esse valor tá tão elevado assim Justamente porque é um lançamento A memória RAM vai ser uma Kingston HyperX Fury Já no padrão DDR4 Ela tem clock de 2133MHz A gente vai usar dois módulos de 4GB Então aí totalizando os 8GB Que são os pedidos pelos jogos atuais Pelo menos em Full HD Cada pente de memória sai por R$ 225 Então eu fiz aí a soma Chegamos a R$ 450 Pro HD eu não achei necessidade De colocar um SSD Porém se você achar que deve colocar um SSD Melhorar aí o loading dos jogos Você pode tá colocando Mas por hora eu não acho muita necessidade De colocar um SSD Então eu coloquei aí um Seagate de 1TB Um HD padrãozão HD a gente sabe que não muda desempenho nos jogos Esse aqui tá custando R$ 310 No mercado brasileiro atual Pra placa de vídeo A gente tem bastante opção no mercado Por essa faixa de preço Ali na faixa de uns R$ 2.000 Eu optei pela R9 390 Eu sei que muita gente vai falar Não, mas não era melhor colocar uma GTX 970 E na verdade até eu acho melhor Mesmo colocar a GTX 970 Porque ela é uma placa de vídeo Muito mais econômica que a R9 390 E tem um desempenho bem semelhante Mas pra diversificar um pouquinho Eu decidi colocar pra esse vídeo Uma R9 390 Esse aqui é o modelo da XFX E galera A R9 390 Ela é praticamente uma R9 290 A AMD só mudou o nome na verdade Por isso muita gente prefere comprar a Nvidia Já que a Nvidia é um projeto novo Mesmo assim a gente não pode tirar os méritos da AMD A R9 390 É uma placa de vídeo muito boa E vai rodar os jogos tranquilamente Com gráficos muito bons Esse modelo específico da XFX Ele tem um clock de 1050 MHz São 2560 Stream Processors São 8 GB de memória VRAM E talvez é o único ponto Em que a AMD evoluiu pra caramba A AMD sempre coloca bastante VRAM Em suas placas de vídeo A interface dela é de 512 bits O memory clock de 6000 MHz O TDP O TDP Que é o maior problema Das placas de vídeo da AMD É de 275 watts Ou seja É uma placa de vídeo Que consome bastante energia E por exigir tanta energia Ela precisa ir De um conector PCI De 6 mais 2 pinos E mais um de 6 pinos E você vai precisar ir Segundo os fabricantes Pelo menos De uma fonte Com potência De 700 watts O valor dela É de aproximadamente 2.100 reais No mercado brasileiro Se você for botar em consideração Que você consegue comprar Uma GTX 970 Por 1.900 reais Que é uma placa de vídeo Que consome muito menos E tem um desempenho bem parecido Realmente a GTX 970 Vale um pouquinho mais a pena Ao meu ver E galera Pra suportar toda a configuração Eu coloquei uma fonte Da EVGA Modelo Nex 750B Super nova Ela tem C80 Plus Bronze Os conectores dela São semi-modulares Somente os conectores ATX De 24 pinos E o conector para o processador Que são fixos O restante é tudo modular E isso auxilia na montagem Já que você não vai precisar Colocar todos os cabos Na configuração E não fica aquela bagunça De cabos no seu gabinete E o valor aqui no Brasil Dessa fonte É de 530 reais E continuando com os componentes Temos aí no final O gabinete O gabinete escolhido Foi um NZXT-S340 Gabinete Que eu gostei muito Particularmente Ele faz muito o meu estilo Porque é um gabinete Bem simples Eu não gosto muito Daqueles gabinetes Com design arrojado Prefiro gabinetes assim Mais simples Dezão E na verdade O que me fez Colocar esse gabinete Nessa configuração Foi que eu vi ele Sendo utilizado Em um PC de um inscrito E eu gostei pra caramba dele A parte de montagem É muito bacana Vocês conseguem ver Que ele tem um espaço Interno muito grande Esse gabinete Ele não tem bias Para colocar Driver de DVD Que eu acho Uma coisa totalmente Desnecessária atualmente Os HDs São postos Verticalmente Ou então você pode Colocar o SSD Ali Naquela parte Ali em cima Da fonte Por falar Na instalação De fonte Esse gabinete Aqui Ele tem um Compartimento Especial Para ela Isso é claro Deixa a Armação Bem mais clean E você quase Não vai ver cabos Se você montar Um PC Nesse gabinete Em questão De refrigeração Você consegue Fazer adição De fã Na parte frontal Ele suporta Watercooler Com radiador duplo Então eu posso dizer Que é um gabinete Completão O valor dele Aqui no Brasil Está saindo A 410 reais E para mim Nessa faixa de preço Ele com certeza Fica entre os melhores E aí galera Chegamos ao slide Onde eu coloco A configuração resumida Esse slide Ele funciona Como um resumão De toda a configuração Todos os componentes Utilizados Sem aquelas características Todas Nesse caso aqui Da configuração A única coisa Que eu acho Que eu alteraria E que eu já falei Era a placa de vídeo Que eu colocaria Uma GTX 970 Se você tem alguma opinião De alteração Coloca nos comentários Vai ser muito importante Essa interação Com vocês O valor total Ficou em 5.630 reais E no cartão Com aqueles acréscimos Já que o brasileiro Está acostumado Fica aproximadamente 6.500 reais Eu sei que é uma configuração Um pouquinho cara Mas era essa A proposta do vídeo Então galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o like aqui embaixo Para poder ajudar Na divulgação Também Se não é inscrito ainda Se inscreve É muito fácil Só clicar aqui No botão de se inscrever Para você estar recebendo Todos os vídeos Que eu lançar aqui no canal Minhas redes sociais Estão passando aqui embaixo Então qualquer dúvida Você pode usar os comentários E também As minhas redes sociais Podem me chamar Tanto na fanpage Quanto no twitter E eu vou estar respondendo Assim que eu puder Um abraço a todos Tudo de bom 50k logo ali Valeu Fui Tchau 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 Tchau